Pra que eu pudesse sorrir Ele tornou-se muito triste Pra que eu pudesse ter paz Ele sofreu meu castigo Pra que eu pudesse viver Ele doou a vida Ruído pelas minhas transgressões O Cordeiro não abriu a sua boca Pra que eu pudesse friar Me ensinou o caminho Amigo Meu Cristo Meu Mestre Bendito De Ti eu preciso Em todas as horas Meu Salvador Amigo Meu Cristo Meu Mestre Bendito De Ti eu preciso De Ti eu preciso Em todas as horas Meu Salvador Pra sarar meu coração Levou as minhas feridas Pra que eu tivesse perdão Anulou a sua vida Anulou a sua vida Minha vergonha cobriu Ao rasgarem Ao rasgarem os seus vestidos Inluído 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 pelas minhas transgressões O Cordeiro O Cordeiro não abriu A sua boca Pra que eu pudesse trilhar Me ensinou O caminho Amigo Meu Cristo Meu Mestre Bendito De Ti eu preciso De Ti eu preciso Em todas as horas Meu Salvador Amigo Meu Cristo Meu Mestre Bendito De Ti eu preciso Em todas as horas Meu Salvador Meu Amigo Meu Amigo Meu Amigo Eu preciso Tanto de Ti Amigo Jesus Amado Querido Amigo Senhor dos Exércitos Poderoso Deus Forte Amigo portada Dom